Música 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 A gente vai entrar no ginásio Olá ginásio E aí moço Como você está indo campeão Ráginas Os lindos de ginásios É do tipo 5! Se você quer usar contra ele os tios dos lutadores ou os venenosos que vão dar danos terríveis Mano, eu tenho muito Pokémon do tipo do lutador, mano! Isso vai ser foda! Isso vai ser foda! Yeah! A gente vai usar combinações de ataques também! Se você quer vencer, você tem que mostrar pra eles o tão foda que você é! Vai pra cima! É, eu tô rindo! E aí, mano, como é que funciona isso aqui? Você jogou no chão aqui, vai pra avisar? Uou! Uou! Isso foi muito legal! Que porra foi essa, cara? E aí, carinha? Uou! Fufufufufufufu! Miole, levitaram a Pokébola telepaticamente! Pode levantar essa Pokébola aí! Uou! Tem vez que tá fora de sincronia! Ah, então você não conseguiu! Você é um pragasado! Você é um pragasado! Vem cá, você é uma vaquinha! Eu vou maquinha da telecinese, mano! Vem que eu vou te arrebentar, cara! Olha o cara todo assim! Esse Angry Birds, mano! Eu vou te arrebentar, filho da puta! Eu vou te arrebentar com o seu smack de cocote! Ah! Otário! O que é isso? O que é isso? Tá me assustando? Quer me assustar? Quer me deixar com medo? Filho da puta! Nossa, eu já fui metade do sangue! Filho da puta, mano! O que é isso, mano? Você tem aquela dente? Que merda é essa, mano? Vem! Toma, otário! É no meu condicionado! Não precisa porra nenhuma! Vou dar um Hyper Beam, mano! Vou dar um Hyper Beam, porque eu quero matar esse cara de uma vez só! Toma, otário! Yeah! Morreu! Morreu porque é otário! Olha essa girafa ridícula agora! Pode vir! Pode vir! Pode vir que eu vou te arrebentar, cara! Pera aí, mano! Confusão! Eu nem comecei a lutar! Ai, cara! Já tô fudido! Toca de Pokémon! Pode deixar ele morrer, mano! Vou pegar uma estruada que acabou de evoluir, mano! E mostrar uma coisa pra esses filhos da puta! Vem, mano! Vem, vem! Oxe, agilidade? Quer agilidade? Quer andar agilidade comigo? Calma, calma que eu vou te mostrar! Vou te dar uma cabeçada, filha da puta! Eu vou aceitar ele, pelo amor de Deus! Que tá ficando muito rápido! Ataca ele, porra! Toma, otário! Nossa, vai nem sangue o bagulho! Não confunde não! Não confunde não, mano! Não! Yeah! Era muito efetivo! Toma, cabeçada! Yeah! Morre! Hi-hah! O que vai dar agora? O Cadabra! O Cadabra! O Cadabra! Vou te dar uma cabeçada! Mano, eu não quero queixar o HPD, mas ele tá sendo cheio já, mano! Toma, otário! A porra é o Kogop só! O seu melhor Pokémon é o Kogop só! Que evoluí! Eu ainda evoluí, mano! Eu ainda evoluí! Que otário! Muito obrigado, seu idiota! Wow! Pra cá? Eu não tenho muita escolha agora, né? Pra cá! Wow! 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 Meu Deus, tudo errado! Ai! Holy shit! O que é que eu faço aqui? A salavancas que eu vou encher? Ah! Salavancasinha, então! E aí, namazinha! Deixa-me ver o seu talento! Vem! 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 É um idiota mesmo! Pelo amor de Deus, mano! Esse cara vem com esse... Esse cara tem essa... Essa... Que que é sua cabeça dele, mano? Eu tô morrendo com essa porra, mano! Mano, eu vou usar... Calma aí, mano! Que eu vou... Ele tá no nível 36? Deixa eu ver quem pode arrebentar ele! Mano, o que que o lambolusco tá fazendo na minha equipe? Meu Deus do céu! O lambolusco não é nem pra tá aqui! Merda! Eu vou usar o Pinto! O Pinto vai dar um jeito nele! Vai, Pinto! Hehehehe! Ah, que que é isso que tá fazendo? Eu não sei o que tá fazendo! Eu não sei, foda-se! Agora eu vou te dar uma porrada na cara, mano! Toma a Bicuda na boca! Toma! Toma, otário! Yeah! Mais uma dessas eu não aguento! Meu Pinto é que é feriça, caralho! Dura o Tskundurukundaro! Tskundurukundaro! Hehehehe! Aí, o idiota... O que que você tá fazendo? Eu não sei o que ele fez! Vamos mudar outro Bicuda, foda-se! Toma! E aí? E aí? Vai fazer o que agora, seu lixo? Morre! Yeah! Sou idiota! Você não serve pra nada! É uma idiota mesmo! Não sabe nem o que faz! Tabe nem o que faz! Hehehehe! Pode vir esse cadáver aí! Que não é essa coisa que esse cadáver! Vem! Vem, caralho! Ah não, mano! Não, 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 não! Eu não sei o que... Ai, filho da puta! Vai tomar um bico na cara! Não, mano! De novo! Ai, ai, ai! Foi que nem o Tico morreu! Morreu por quê? Caralho! Matou o Pinto, filho da puta, mano! Ah não! Eu vou pisar na sua cabeça, mano! Eu vou destruir você e sua família! Eu vou destruir você, mano! Vou pisar nessa cabeça ridícula! Como assim roleplay interpretar que porra é essa? Toma! Sobreviver fodeu! Yeah! Morreu! Lixo! Eu não vou entender pra nada! Hahahaha! Atenção, merda! Você possui um talento espetacular! Muito obrigado! É o Radirolas, cara! O lendário treinador, cara! Deixa eu ir embora daqui, mano! Pooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Mas eu voltei pro começo da tela! Que merda! Agora pra cá! Pra cá eu vou! Vamos lá! Eu já falei com esse cara? Eu não lembro que eu falei com ele! Mas cara, eu não tinha falado com esse cara ainda! A batalha se fortalece com a força do seu espírito! O espírito fraco nunca vai vencer! Calha sua boca! Calha sua boca, seu merda! Porque eu vou mostrar pra você! Olha a força da vida! A força bruta! Aqui a gente é bruto! Ai, mano! Trouxe essa bailarina! O cara tá bailarina de Pokémon! Calma! A gente não cai de Pokémon aqui! Porque esse Pokémon tá só um pó! Mente de mano, você arregaça ele! Arregaça ele pra gente! Vai, por favor! Arregaça! Arregaça, filha da puta! Vai! Mente de calma! O que que eu tô fazendo? Eu não sei o que ela fez, mas foda-se! Mano, eu acho que eu vou dar um Iron Tail! Iron Tail! Toma! Como que eu fiz só? Mas eu tô muito idiota! O Pokémon dos caras tá muito fraco, mano! Eu tô muito idiota! Eu perdi? Eu perdi? Eu preciso fortalecer o meu espírito de novo! Eu não sei o que é tempo, então eu invento uma palavra! Não sei isso mesmo! Yeah! Agora eu vou pegar aqui esse caminho! Uaaaaaai! Caralho! Vai pra cá! Vai pra cá! Não, não! Porra, caindo naquele frente com a menina! Os caminhos que você atravessou! O que você experimentou? Vem pra cima de mim com tudo o que você aprendeu! Mas não vou, mano! Vou te mostrar o poder do arregaço! Ei, velho! Mas idiota pra caralho! Vem! Cadabrinha! Cadabrinha! Ixi! Atropelador de lado! Fudido, mano! Eu vou ir com... com o Slot, mano! O Slot vai dar um jeito dessa porra! Faz um HOT! É isso, General! Não, não, não! Peraí! Eita porra! Caralho! Não, mano! Eu vou te esmagar com um golpe só, mano! Você não vai bater o meu primeiro! Você não vai bater o meu primeiro! Faz Slot! Morre! Morre o golpe só! Isso! Não vai me vencer, filha da puta! Não vai! Não pode, cara! Aqui é o lendário treinador, filha da puta! Eu não quero tocar de Pokémon, não! A gente vai conseguir! Que essa menina do caralho aí! Vou pisar na sua cabeça! Toma, filha da puta! Tchê! Aqui é o lendário treinador! É de ordem! Tá chegando chis pela porra! Tá chegando chis pela porra! Caralho! Você atravessou um caminho de grandiosidade! Yeah! Sim, seu idiota! Vamos daqui! E agora eu não sei pra onde eu vou, mano! Vamos pra cá! Yeah! Caralho! É difícil que tu tá rolando de frente, mano! Eu vejo isso! Eu vejo seu futuro! Se você me derrotar, eu vou falar pra você o seu futuro! Fala! 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 Fala que eu... Ele idiota, mano! O cara é um periquito... Que ridículo! Isso porque eu vou muito ridículo, mano! Caralho! Pior que eu não posso usar o outro lado! Só vou me fuder! Vem, filha da puta! Yeah! Cheio de dinossauro! Ah! Isso aqui não ia favorar, né? Filha da puta! Que que é isso? Não vai nem dando essa porra! Você tomou um aeroteio na cara! De novo? Você caiu muito rápido! O cara vai me fuder desse jeito! Toma! Yeah! Otário! Morre! Aí vem mais um! Vai ter mais um! Só tinha um! Idiota! Para o meu futuro! Eu me rendo! Ué! Mas é o meu futuro! O que você vai falar? Você vai ter uma intensa batalha com os líderes de ginásio! E o resultado? Você não vai oferecer de mim! Você quer dizer que eu vou ganhar! E agora? Eu puxo essa alavanca aqui, e aí? Caralho! Isso vai dar bosta, hein? Pra cá! Uou! Ai, cara! Que merda! Tô perdido, mano! Na moral! Pra cá faz o que? Pra cá! Ai! Ai! Vai tá fudendo! Isso! Pra cá, pra cá! Uou! Hahaha! Não! Filha da puta! Não! Que caralho! Pra cá! Yeah! Mano, tô pegando algum caminho muito errado! Vai se fazer! Uou! Uou! Por que eu não tô no lugar certo? Meu Deus do céu! Eu vou pra cá! Vou por baixo! Vai dar certo! Pra cá! Uou! Filha da puta! Vai dar certo! Vai reto! Vai reto não! Vai reto não! Vai reto não! Ai, caralho! Que merda que eu fiz aqui! Ah! Agora vai! Agora vai! Se liga! Filha da puta! Deixa em paz! Agora vai! Vamos lá! Ai, caralho! Vai! 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 Que isso! Ai, mas eu não enfrento aquela menina ali! Eu quero ter inventado ela! Depois a gente volta aqui e inventa ela! Olha ele! Não! Eu não quero inventar os indícios agora! Como é que eu tô indo aqui? Eu não quero inventar os indícios agora! Eu quero inventar aquela menininha! Aqui! Vai! De novo! Tô faltando um peta! Tô faltando um peta! Agora vai! Vai! Vem, minha filha! Por favor! Eu demorei tão horrores pra chegar até você! Quando você perder pra mim, não seja tão duro que você mesmo! Vai se fuder, mano! Não vou perder, não! Isso não quer dizer que você é fraco! Eu que sou muito forte! Ah, mano! Que essa menina se acha nessa otária! Vai ter uma filha da puta, mano! Meus Pokémon tá todo cagado aí, mano! Já! Cadê? Vem com esse pirashimato, velho! Vem com esse pirashimato! Eu vou morrer! Eu vou matar esse aqui mesmo! Aqui, ó! Vai morrer! Isso! Filha da puta! Agora eu vou te matar! Toma! Filha da puta! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Aí, ó! Não fez nada com esse Pokémon velho! Olha que eu tô morrendo aqui! Vai se catar! Sua merda! Que é? Vai, Slot! Deixa eu jogar sininho aqui aí, velho! Eu vou te arregaçar! Vou pisar no tacar! Não! Eu usei o poder errado! Eu usei o poder errado! Eu usei o poder errado! Eu vou morrer! Ai, não! Isso! Calma aí, filho da puta! Usei o poder errado! Eu sou idiota, mano! Não! Peraí! Ai! Filha da puta! Vou pisar na sua cabeça! Que? Vai viver não! Vai viver não! Morre, filho da puta! Usei o poder errado! Eu sou idiota, mano! Caralho! Quanto morri! Slot evolui! Eu levei 40! Caralho! Yeah! Eu sou muito forte mesmo, idiota! Estou aqui! O quê? Ah, não! Não! Slot evolui! Não! Slot! Vem! 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 Aberta é um monstrão! Vem! Vem! Oi, Slot! Que 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 que? Caralho! ��К! Que bagunça! Que que é isso? Esplondo! Esplondo! Que novo idiota! Ele virou... Virou um dinossauro com... Sei lá mano Sai do usb na cabeça Olha aí... Olha aí! Calma aí mano! Vem! Caralho véi! 150 de ataque Ah, esse aqui abaixava a defesa do inimigo, né, mano? Então ele já solta ataque fodido, mano. Abaixar a defesa ou ficar com essa merda? Eu não sei. Eu vou tocar pra esses quests que eu nunca uso mesmo, foda-se. Guerra, prendeu, hiperbê. Vamos aí, slot. O slot tá parrudo agora, mano. Tá parrutão, mano, tá? O bicho tá ignorante. Agora a gente tem que tocar essa merda aqui, mano. Pra cá, ó. Agora a gente pode ir lá de novo, enfrentar os líderes. Yeah, onde a gente vai agora? Mano, eu acho que eu consigo matar esses líderes aí só com o slot, mano. Vai, vambora. Yeah! Wow, parece que eu trago a escragar nisso, mano. Yeah! Ali, vai ser dois contra um? Como assim? Fate. Você está surpreso? Vocês estão surpresos? Que nós somos dois líderes de ginásio e eu tô surpreso, cara. Nós somos gêmeos. E falam ao mesmo tempo, que idiota. Eles falam ao mesmo tempo, que bando de imbecil. Nós não precisamos falar. Nós determinamos o que o outro está pensando. Em todas as nossas mentes. Essa é a nossa combinação. Você pode derrotar? Eu posso, mano, posso. Eu vou arrecaçar vocês agora. Seus merda. Nossa, que banda de gêmeos crotinha da porra, mano. Meu Deus, é o sol e a lua. Que merda. Que merda. Olha aí, mano. Em duplo bagulho. Não aguenta, não aguenta. Dá um hiper bem na tua cara. E o menstrual vai dar um... Aqui, ó. Vai funcionar. Mano, a gente vai ganhar essa porra, mano. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Veio todos os lados. Já morreu. Já morreu. O caralho, abriu de garrafa. Por que você fez isso? Vem o slot, mano. O slot vai vir do inferno aqui para lutar essa porra. O slot está fudido, mano. Toma. Toma, otário. Eu vou com o café só. O café só não aguenta, mano. Você não aguenta. Você não aguenta a realidade, seu idiota. Agora eu vou dar um hiper bem nessa porra. E saludo, caralho. Dá um oroteiro nessa merda. Vai. Não, não dá para o deficiar que me, não. Vai matar, vai matar, vai matar. Não, matou. Matou, mano. Matou, fudeu. Matou, fudeu. Vai ver o pinto agora, mano. Ah, o pinto está fraco. Azeitona, então. Caralho, azeitona. Cara, eu vou dar um hiper bem nessa porra aí, mano. Você vai veneninho, veneninho. Vai morrer. Ai, não vem, porra. Ai, não foi nada. Não foi nada de golpe. Isso, bate nesse, bate nesse. Que ele, que ele... Sobrevive. Ai, não sobreviveu. Caralho, eu estou tomando um couro, gente. Está foda. Caralho. Vai, Lovolusco. É só eu vou falar que você está na batalha, vai. Tudo bem, mano. Caralho, moleque. Aguenta, porra. Morreu, morreu, fudeu. Vou perder, mano. Eu não acredito que eu ia ganhar, mano. Vai, Lovolusco. Tenta fazer alguma coisa. Vai funcionar. O Lovolusco não vai conseguir, porra. Não. Droga, eu não acredito. Filha da puta. Filha da puta, não. Já engançou? Droga. O que está chegando? O que está chegando de novo, seus filha da puta? Pode vir. Eu não quero saber de conversa, não. Vai tomar no cu. Estou... Vai tomar no cu. Vocês são doentes. Estão falando a mesma merda. Agora eu quero ver, seus filha da puta. Eu vou reinventar a cara de vocês agora, mano. Vem, vem. Lua de cristal. Esse sol do cacete. Caralho, vocês estão fodidos, mano. Agora eu vou dar só ir na lua. Pinto, mano. Vai dar o super-hater daqui, ó. Essa porra. Só golpe foda. Que vai, vai, vai escudir a cabeça de vocês. Sobrevive. O cara morreu com um golpe só. Que porra é essa? Porra, vai. O pinto também está foda. Caralho. Ele morreu com essa porra de um golpe só, mano. Caralho, não vai morrer também não, né? Porra, mano. Para de morrer com um golpe só, filha da puta. Ai, meu Deus do céu, mano. Que porra é essa? Agora você está fodido. Agora o mozinho se arregaça. O slot, mano. O slot vai dar o quê? Vai dar o strange nessa porra aqui. E a misturada, mano. Vai dar um iron tail nessa porra. No outro ali, ó. Toma, filha da puta. Ai, não vai nem sangue. Vai nem sangue. Não vai nem sangue o bagulho. Que merda, velho. Vai no cu, velho. Ai, não é dia de sol, não. Não é dia de sol, não. Toma, seu babaca. Iron tail aí, ó. Essa porra aqui, ó. Caralho. Filha da puta, você está fodido. Yeah. Sai para lá, filha da puta. Sai para lá. Vou pisar na tua cabeça, mano. Eu vou dar outro iron tail porque eu sou ousado. Toma, seu otário. Não vai nem dano, bagulho. Não vai nem dano. Não, não, não. Não pulou para dormir. Colocou para dormir, filha da puta. Não acredito nisso, mano. Essa porra de se sol do caralho. É aí que eu vou usar item, mano. Eu vou acordar menstruado, mano. Comer a flautinha azul. Aqui, ó, filha da puta. Achando que a gente é otário, é? Vai tomar um iron tail por causa da Gets é otário. Nem adianta ficar calminho. Nem adianta ficar calminho quando tiver arregaçado, filha da puta. Toma. Toma, otário. Venci. Outro de Fê. Yeah. Uou. Vêi. Yeah, vamos fazer a vitória. O quê? Nossa combinação? Foi destruída? É, sou babaco. Foi sim. Isso não vai ajudar. Nós somos vencidos. Então, em reconhecimento, pegue isso. Yeah, eu vou dar dinheiro. 1.400 dólares. Yeah, dinheiro. A gente está no mundo do Pokémon com as dicas pelo dinheiro. Yeah, me dá aqui. Essa bed, do caralho. Essa insígnia. Bed, insígnia, cacete. Tota essa merda. A insígnia da mente aumenta o ataque e a defesa do seu Pokémon. E também deixa você usar o movimento dive. Fora de batalha. É, agora a gente pode mergulhar, porra. Você também deveria pegar isso. Yeah, TV4. Eu não sei o que a TV4 faz. Yeah. TV4 contém acalmar dois de mente. Mente calma, sei lá. Isso aumenta o ataque e aumenta a defesa também. Caralho. Você é menstruado a aprender esse bagulho. Ela vai ficar foda. Fala aí, eu sou os otários. Yeah, cara, ganhei. Eu sou um grande treinador, eu sei, cara. Eu não sou muito foda. Vamos, Manolo. Você mudou o meu... Eu tô muito bom, cara. Eu tô muito bom nessa porra. Eu tô bom pra caralho, na moral. Bom, pessoal, se você viu até agora o que você gostou, então gostei, comenta, favorita e se inscreva no canal se não é inscrito. Eu sou o Madagatinha da Jogatinha da Madagatinha. Vamos continuar. Eu sou o Sornada. Pockei Pockei Mon Furra aí. Yeah. Pockei Pockei Mäl für aí.